Às vezes a gente vê programas ensinando, né? As pessoas falam, coloca pra fora o que você sente. As pessoas quebram espelhos, elas quebram... Não, não precisa quebrar prato igual os gregos. Sim, não precisa fazer isso, mas assim, socar uma almofada, sabe? Eu acho que é válido, é uma forma de você extravasar. Mas um banho, ai, prepara um banho, bota umas ervas, faz uma coisa, sabe? Toma um café, eu acho que... E aí Olá, você que acompanha a programação da TV Correio da Manhã, está no ar mais um programa Voz da Cidade. Acompanhando sempre você por aí, que está ligado com a gente, né? Você nos acompanha, a gente te acompanha, seja aí no seu tablet, no seu celular. Obrigado sempre aí pelo carinho da grande audiência. Você que nos assiste pela TV, ao vivo aí pela Speedfiber, para Petrópolis, Terezópolis, Friburgo, Trengios e Paraíba do Sul, também para Tidal Férez. E também pela internet, em vários lugares do Brasil e do mundo, muita gente nos acompanhando. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Abraços aí para todos os telespectadores de TV e internautas, sempre acompanhando a nossa programação e participando com a gente. Aqui você tem voz, aqui você solta o verbo comigo, trazendo sua denúncia, sua reclamação, através do nosso WhatsApp, que fica aí 24 horas liberado para você. Abraço para Andrezinho Lamela, Mateuzinho Carvalho, Letícia, Monzinha, Rodrigo, a toda a nossa equipe de jornalismo, daqui a pouquinho chegando aqui para deixar você muito bem informado. Obrigado a todos aí que trabalham bastante para que esse programa e toda a nossa programação, que é feita com muito carinho, chegue até você. E abraços também para os aniversariantes de hoje, tem gente soprando as velhinhas nesse dia 8 de dezembro e nós vamos desejar feliz aniversário para vocês. Hoje, completando mais uma primavera, a Mara Regina. Parabéns aí para a Mara Regina, felicidades, muita saúde e muita paz, viu Mara? A Tatiana Pereira, também completando mais uma primavera nesse dia 8 de dezembro. Parabéns para você, Tatiana, que Papai do Céu te abençoe com muita saúde e muito sucesso. A Daniele Moreira, também aniversariando, tá aí bacana essa moldura aí já em clima de Natal. A Daniele, que é colega nossa e comunicadora também aqui na cidade de Petrópolis. Parabéns, Gil, Daniele. Tudo de bom para você, saúde, paz e muitas felicidades. E o Gastão Reis. Alô, seu Gastão, aquele abraço, hein? Parabéns aí para o Gastão Reis, figura pública aí na nossa cidade de Petrópolis, sempre colaborando muito com a sociedade petropolitana, com a política da cidade. Um abraço para o seu Gastão. Tudo de bom, felicidade, saúde, sucesso, paz. E a todos os aniversariantes desse dia 8 de dezembro, os nossos votos aí de saúde, paz e sucesso, que é o que nós precisamos. Parabéns aí a todos vocês. Bom, quero mandar um abraço também para a galera lá da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis e da região, com os melhores profissionais. A Autopolo oferece serviços de garantia e qualidade para o seu automóvel. Estética automotiva, mecânica, os melhores profissionais para você, polimento, elétrica, tudo com serviços de total garantia e qualidade. Tem também a parceria com a Refri Centro, cuidando aí do ar-condicionado do seu veículo, nesse verão, né? Pintura diferenciada, lanternagem, martelinho de ouro, tudo nesse amplo espaço aí, aguardando você. Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, número 40, em Itaipava, bem em frente, o terminal rodoviário ali de Itaipava. Não tem errada, você chegou ali, procurou pelo Patrick, pelo Marcelo, vai deixar o seu carro em boas mãos, com serviço de total garantia e qualidade para você. Um grande abraço lá para a equipe da Autopolo. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, estamos de volta com a Voz da Cidade Notícias, você sempre muito bem informado aqui. Tem a Voz da Cidade Esporte também e o Solta o Verbo, as denúncias e as reclamações da população que nós estaremos apresentando aqui, cobrando providências das autoridades. Tudo isso, logo após o intervalo, a gente volta já já. Efer Espaço Clínico. Há 54 anos oferecendo saúde e bem-estar para seus pacientes. Fisioterapia em todas as suas modalidades. Psicologia, nutrição, pilates, chiatsu, RPG, acupuntura, massagem terapêutica. Exames laboratoriais de análises clínicas com a qualidade do Laboratório Três Irmãos. Materiais hospitalares de qualidade da Casa Saúde, com excelentes descontos. Parceria também com a Ótica da Fábrica, com diversos descontos até no conserto do seu óculos. Venha conhecer o Espaço Clínico e Fer e nossas especialidades. Espaço Clínico e Fer. Avenida Dom Pedro I, 322, no centro de Petrópolis. Telefone WhatsApp 2243-4023. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir, deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região, em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto, desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais. Arroba Crematório Recanto da Paz. E faça-nos uma visita. Estrada União Indústria nº 4.399B, em Correias. Igor Esporte. Artigos de couro e para esportes em geral. Chuteiras, meiões, shorts, acessórios para futebol e outras modalidades esportivas. Camisas e toalhas de clubes. Igor Esporte. A sua loja de material esportivo bem no centro de Petrópolis. Faça-nos uma visita. Rua do Imperador 264, loja 20. Ao lado da Galeria Santo Antônio. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. Pensou em artigos esportivos? Pensou Igor Esporte. Igor Esporte. Deseja a todos os amigos e clientes boas festas e um feliz 2024. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pela página do Facebook da TV Correio do Amanhã, pela plataforma do YouTube também. Um abraço aí a todos que nos assistem pelo YouTube. E também no nosso site www.tvc16.com. O site fica 24 horas ao vivo. Você acessou lá, está passando a programação ao vivo para você acompanhar, viu? Estou aqui em minhas mãos com o Correio Petropolitano Impresso, Queridinho da Serra, né? Pegou esse nome, batizado por Bete de Oliveira, como Queridinho da Serra. Nas bancas de jornais de Petrópolis, né? Uma banca perto de você, você encontra pela manhã aquele cafezinho, vendo as notícias aí, comentando na roda de amigos, é sempre muito bom. E os destaques da edição desse final de semana, a capa do Correio Petropolitano Impresso está aí, ó. Em Petrópolis faltam médicos e medicamentos. Em entrevista ao Correio, o vereador Mauro Peralta denuncia problemas nas unidades e critica a gestão da saúde no atual governo no município. Justiça manda retirar ônibus das ruas, já já você vai ver a reportagem aqui no programa. Está valendo a pena, viu? A gente cobrar, a gente bater, vai acontecer alguma coisa com certeza. Secretarias de Bom Tempo custarão 4 milhões aos cofres públicos. Deixa eu olhar aqui a página 12 aqui. É, meu amigo, novas secretarias de Bom Tempo custarão mais de 4,3 milhões ao município. Olha aí, olha a foto aí do bom velhinho. E olha essa manchete, hein? Projetos de lei foram aprovados pela Câmara em primeira discussão. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou em primeira discussão a criação de três novas secretarias no Poder Executivo. As pastas extras representam um gasto de mais de 4,3 milhões de reais aos cofres públicos em 2024. Segundo consta nos projetos enviados pelo prefeito Rubens Bom Tempo à Casa Legislativa. Bom Tempo pretende criar as secretarias da mulher, da pessoa com deficiência e da economia solidária, trabalho, emprego e renda. As novidades só serão efetivadas caso a Câmara também aprove os textos em segunda discussão. Esta nova votação deve ocorrer daqui a dez dias. O vereador Mauro Peralta foi o único a votar contra a criação da... Não, não é possível, não é possível. Só o Mauro Peralta votou contra isso aí? Vamos acompanhar isso direitinho. Vou, semana que vem estarei na Câmara Municipal para cobrar aí as informações sobre isso. Essas e outras notícias você encontra aí no Correio Petropolitano Impresso, numa banca de jornal perto de você, o queridinho da Serra, você sempre muito bem informado. E aqui no programa também, a Voz da Cidade Notícias chegando com a nossa equipe de jornalismo. Antes de eu dar a primeira notícia para você, eu quero te dizer que na ótica Martinho Joias tem produtos selecionados pela metade do preço. É a Black Week. Black Week de verdade na ótica Martinho Joias. Relógios, canetas, óculos de grau e de sol, presentes. Tudo com 50% de desconto em produtos selecionados. Black Week, ótica Martinho Joias. Corre lá a rua do Imperador 721, você encontra diversos produtos para você presentear nesse final de ano. Bom, e o mês de novembro deste ano foi o mais quente já registrado. Quem traz as informações para a gente é Gabriel Fachola. Novembro de 2023 registrou o recorde como o mês mais quente já registrado na Terra, marcando uma tendência para que este ano se torne o mais quente da história, de acordo com o sistema Copernicus Climate Change. O Observatório Europeu aponta que as temperaturas extraordinárias em novembro, incluindo dois dias com mais de 2 graus Celsius acima da média pré-industrial, confirmam a projeção para 2023. A temperatura média global em novembro foi de 14,22 graus Celsius, superando o recorde anterior de 2020 em 0,32 graus Celsius. Pelas ruas, as altas temperaturas já têm feito diferença no dia a dia. Não estou acostumada ainda. Hoje já recorri ao sorvetinho para a gente ver se refresca um pouco. Mas o jeito é o ventilador, ar-condicionado e a roupa fresca. Muito quente. Quente demais. Se a primavera está assim, imagina o verão. Está uma coisa inacreditável, né? Parece que fica mais quente a cada dia. Qualquer lugar que a gente vá, está um pelando. Está difícil demais. A COP28, em Dubai, que são discutidos os destinos dos combustíveis fósseis, concidiu com o resultado desses documentos, que comprova o aumento na temperatura. Lá, o presidente da COP28, Sultan Al-Jaber, se mostrou negacionista em relação aos estudos relacionados ao aumento na temperatura. Mas depois disse respeitar a ciência e decidiu continuar com as negociações. A Organização Meteorológica Mundial, durante o evento, também demonstrou que 2023 será o ano mais quente já registrado na Terra, com uma média de aumento de 1,4 graus Celsius acima do esperado. O relatório ainda aponta que as concentrações crescentes de gases de efeito estufa contribuirão para o contínuo aumento da temperatura e a intensificação dos impactos das ondas de calor e secas. Um dado adicional revela que 2023 projetará o recorde de emissões globais por falta de combustíveis fósseis, destacando a urgência de ações globais para combater as mudanças climáticas. Aí, se está quente, a tendência é a temperatura subir mais ainda. Então tem que se preparar para esse verão. Algumas dicas dadas ali pelos entrevistados, inclusive a nossa querida Milena, que apareceu ali, batendo um papo ali com o Gabriel. Roupas leves, muito líquido. É aquele negócio, não adianta você também ficar sem camisa ou a pele exposta ao sol aí de meio dia, uma hora, duas horas. Porque aí, ah, muito calor, vou tirar a roupa. Não, não adianta. Você tem que... Porque o contato do sol com a pele é muito pior do que você sentir o calor com a roupa, né? Então, é... Muito líquido, tudo o mais natural possível, evitar frituras, muito doce. Enfim, gente, é complicado, viu? É a promessa de muito calor aí, o verão realmente vai pegar. E, claro, a gente não pode, quando se fala nessa situação, principalmente em Petrópolis, né? Região serrana, também Friburgo e Teresópolis, aqui que nos acompanham, a gente não pode... É inevitável não pensar nas consequências com chuvas fortes, né? Então, nós possamos deixar tudo nas mãos de Deus aí. Bom, dezembro tá aí. O Natal já está às portas. E o bom velhinho de Petrópolis, o Bom Tempo, tem uma surpresa pra você. O estacionamento rotativo da cidade vai passar a cobrar até às 10 da noite. Confira. O horário normal de funcionamento dos rotativos em Petrópolis é de 8 horas da manhã às 7 da noite. Mas, devido ao período festivo de fim de ano, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CP Trans, autorizou que o serviço seja ampliado. Com isso, a partir desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, a cobrança poderá ser feita até às 10 horas da noite de sexta a domingo. A decisão desagradou os petropolitanos, que afirmam que terão a rotina prejudicada. Muitos alegam ainda que a prestação do serviço não é de qualidade. Pra gente, o usuário é uma péssima, né? Porque eles fazem uma cobrança e, na verdade, a gente não vai ter segurança nenhuma como se alguém esbarra no nosso carro, eles não ressarcem. Eu acho isso aí uma péssima notícia que você está me dando. Então, é ruim pra gente, porque já é ruim arrumar vaga na cidade, né? Mas, por outro lado, vai inibir um pouco a situação dos flanelinhas. Mas é ruim pagar. É por conta do Natal. Estão previstas ainda outras mudanças nas áreas centrais das cidades que possuem um rotativo. Elas ocorrerão a partir do dia 9 de dezembro e também apenas aos finais de semana. E a partir do próximo sábado, a Avenida Tiradente e a Avenida Getúlio Vargas ficarão exclusivas para o embarque e desembarque dos veículos de turismo. E também a Praça 14 Bis, aqui no centro da cidade, também ficará exclusiva para esse serviço. Só que para veículos que estejam transportando pessoas com deficiência e idosos. Um erro, porque quando vêm visitantes para a cidade, às vezes eles deixam o carro parado para curtir a cidade, para comprar, fazer lanche, visitar a cidade. Aí, muitas das vezes, quando eles voltam, tem alguma multa, alguma coisa assim, né? E até 10 horas da noite, tira a liberdade dos visitantes e da própria população da cidade. Não, por quê? Até 10 da noite. Porque lá no Rio é diferente. Lá é até 6, se eu não me engano. Entendeu? É bem melhor. Tá aí. O Natal tá aí e o bom velhinho dá de presente para você a extensão do tempo aí de cobrança do rotativo. Até às 10 da noite. Não é mole, não é? Brincadeira, né? Os caras não querem realmente que a cidade venha a evoluir, progredir. Mas, eleição tá chegando, aí tem que se arrecadar, tem que arrecadar, tem que arrecadar, não é mole não, viu? E o Ministério Público exige aí que as empresas tirem de circulação nas ruas de Petrópolis os ônibus que oferecem risco de acidentes aos usuários. Inclusive, depois da fiscalização aí de vereadores, CP Trans, vários carros foram reprovados e estavam circulando. E agora o Ministério Público está fazendo essa exigência, as informações aí com o Gabriel Fachola. Na última terça-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, pertencente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, obteve uma decisão judicial que impactará significamente o serviço de transporte público no município de Petrópolis. A medida visa garantir a segurança dos passageiros e motoristas diante das deficiências identificadas nas operações das empresas de ônibus Petroita e Viação Cascatinha. A decisão ordena que as empresas Petroita e Cascatinha removam de circulação os veículos reprovados no quesito segurança. Tudo ruim, tudo é banco quebrado, sabe, está demais passar de cara. Você sai uma, duas horas antes para o teu compromisso, ou então você perde. Se for contar com o horário dele, você perde. Não tem, sabe, horário certo. Hoje mesmo meu zéu não perdeu o ônibus, porque não teve ônibus, não teve ônibus de manhã para ele trabalhar, todo dia quebra, é horrível, horrível. A retirada e substituição devem ocorrer de maneira fracionada em três etapas ao longo de um período de dez dias úteis. A urgência da situação é evidenciada pela necessidade de realizar operação, inclusive aos sábados e domingos, dias que a redução da frota é permitida devido à menor demanda de passageiros. Eu acho uma grande causa de respeito da parte da empresa, porque nós pagamos uma passagem, que é uma das passagens mais caras do estado do Rio, não temos nenhum conforto no ônibus, não tem horário e sobrecarrega os motoristas, né, que tem que cobrar passagem e ver o passageiro entrar no ônibus, então, como que o motorista vai dar troco e ver quem está entrando no ônibus e quem está descendo. E muitas pessoas já sofrem acidente dentro do ônibus. É banco quebrado, é campainha que não funciona, é janela que o vidro não fecha, né, então nós, em Petrópolis, não temos nenhum tipo de conforto. A decisão ainda estipula que os veículos considerados inadequados no quesito acessibilidade precisam ser substituídos ou consertados em até 30 dias. Na decisão, também está escrito que o plano de ações corretivas precisa ser apresentado em até 10 dias. A empresa Cascatinha recebeu um adicional que os ônibus com mais de 11 anos de circulação precisam ser substituídos em 120 dias. A decisão judicial ocorre de duas ações civis públicas distintas. Em 30 de novembro, a segunda promotoria de justiça moveu uma ação contra a aviação Cascatinha devido a veículos reprovados em vistoria. Na Petroita, a ação civil, iniciada em 2010, exigia intervenção imediata para corrigir falhas e garantir um transporte público seguro em Petrópolis. Paralelamente à decisão, o vereador Eduardo Dublog reforçou denúncias sobre irregularidades no setor, enviando um ofício à Comissão de Transporte Público da Câmara Municipal, liderada pelo vereador Ingo Rames. Houve um destaque no risco à segurança dos passageiros devido ao estado precário dos pneus de um ônibus da aviação Petroita, pedindo a inclusão dessa denúncia no relatório em tag ao Ministério Público. Então, a vitória nossa da Comissão de Transporte, junto com o Ministério Público Estadual, e todo o foco desse nosso trabalho foi em torno da segurança de todos vocês, tanto dos rodoviários, dos passageiros, dos pedestres, porque tem tido muitos acidentes, a gente ficou muito preocupado com isso e conseguimos mobilizar todo esse contexto para que nós chegássemos a essa conclusão. A crise persistente no transporte público de Petrópolis foi revelada pelo Conselho Municipal de Transportes, que registrou 97 quebras de ônibus em novembro, sendo 63 da Petroita e 31 da Cascatinha. O vereador Eduardo Dublog, em junho, aprovou na Câmara uma proposta para intervenção e subsequente licitação no setor, enfatizando a urgência de medidas da Prefeitura diante da crise operacional e financeira das empresas de transporte público na cidade. É um absurdo que precise de uma ação, que precise do Ministério Público e da Justiça intervir para que aquilo que é a obrigação, que é oferecer um transporte público de qualidade, com responsabilidade, preservando, garantindo o direito da pessoa à vida, porque as pessoas estão correndo risco do jeito que está. Para que isso possa acontecer, precisa de uma intervenção da Justiça? É um absurdo. Mas eu estou feliz com a decisão judicial e a gente confia na Justiça, que apesar de caber recurso, que essa decisão será mantida. As autoridades precisam se movimentar e tomar providências mais do que urgente, a situação está muito crítica. Terminou o Campeonato Brasileiro, as férias chegando para os clubes do Rio, pelo menos dentro de campo, mas fora, já começa o mercado da bola. Vamos saber, a partir de hoje, as contratações, quem é que fica, quem é que vai, com os quatro grandes, pensando já na próxima temporada. Voz da Cidade Esporte. Vamos aí as informações do Botafogo. Tu és o glorioso, não podes perder, perder para ninguém. Santos, o goleiro do Flamengo, pode ser o primeiro reforço do Botafogo. O técnico Tiago Nunes já trabalhou como jogador no Atlético Paranaense e vê com bons olhos a contratação. De Plácido, será o primeiro a deixar o Botafogo, já que o clube não exercerá a opção de compra do lateral direito. Vamos às informações do Flamengo. O uruguaio De La Cruz é o principal alvo da diretoria do Flamengo. O atleta de 26 anos tem contrato até dezembro de 2025 com o River Plate, mas quer transferir-se para o rubro negro. Decidindo a contratá-lo, o Flamengo admite pagar a multa de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais à vista, para ter o jogador. E o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, também está na mira do Flamengo para a temporada 2024. Fluminense! Antônio Carlos, o zagueiro que pertence ao Orlando City e já passou por Flamengo, Corinthians e Palmeiras aqui no Brasil, tem acerto encaminhado aí com o Fluminense, já que o zagueiro Nino deve deixar o clube, conforme revelado pelo presidente Mário Bittencourt. Após o Mundial de Clubes, o Nottingham Forest já sinalizou que vai pagar a multa para ter o Nino. E o André, assim também como o Nino, é outro que já está de saída, mas não tem um destino definido. As informações do Vasco da Gama. Quem deve deixar o Vasco é o atacante Alex Teixeira. Há um ano e meio no clube, ele não conseguiu corresponder e deve procurar novos ares na próxima temporada. O volante Souza, que vem usando aí as dependências do CT Moacir Barbosa para se recuperar de uma cirurgia, é cria do clube. Jogador de 34 anos, conversa sobre um possível acordo para vestir o manto do Vascão em 2024. São aí as contratações, as dispensas. Botafogo promete dispensar aí vários jogadores, né, que não vão ter clima para conseguir continuar. Flamengo aí com o De La Cruz será um grande reforço nesse bom elenco. Enfim, vamos acompanhando isso aí até a próxima temporada. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta com o Solto Verbo. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Vem saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em concertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. Para queimóveis. Há mais de 40 anos ajudando a realizar sonhos. Visite o nosso site, conheça nossas ofertas e as melhores condições de negociações do mercado. Visite também nossas unidades. Em Taipava, Estrada União Indústria 10.396. O condomínio All Suites. Em frente ao Shopping Carrafas. E no centro de Petrópolis. Rua 16 de Março, número 80, Loja 2. Para queimóveis. Cada ano junto com você. Olá, chegamos ao final de 2023. É tempo de agradecer. Quero agradecer a equipe Aika, que vem me ajudando ao longo desse tempo. Agradeço a minha mãe e meu filho Jairo, que são motivo de inspiração para a minha vida. E, muito especialmente, quero agradecer a vocês, clientes e amigos, que ao longo desses 44 anos de existência da Aika Imóveis, estão aqui com a gente. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que o próximo ano seja repleto de felicidade, de saúde e de paz para todos nós. Muito obrigado. Fim de ano é na Alfa Moda Masculina, a loja do homem de bom gosto. Camisas sociais e esportivas, manga longa, curta, lisas e estampadas. Camisa polo, bermudas, calças sociais e esporte fino. Pernos de vários tamanhos e cores e blazers super modernos. Na Alfa você encontra acessórios para o seu vestuário. Cintos, gravatas, lenços, meias e lindos calçados. Sapatos de couro e sapatênis de vários modelos. Alfa Modas, Rua do Imperador 1008 na Travessa Cristal, bem no centro de Petrópolis. E Rua Tereza 181, Loja 9. Alfa Modas, a loja do homem de bom gosto. .k embalagens e variedades. Venha nos fazer uma visita. Rua do Imperador 1053. Bobinas plásticas, embalagens para quentinhas, caixas de isopor. Várias embalagens plásticas e de papelão. Sacos para pipocas, cachorro quente, hambúrguer. Embalagens para presentes com vários modelos e cores. Artigos para festas e produtos para limpeza. .k embalagens. Telefone 2249-1213. Aceitamos cartões facilitando o pagamento. .k embalagens. Rua do Imperador 1053, bem no centro de Petrópolis. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro. A autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro. Sua conquista é a nossa maior alegria. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade. Mandar um abraço lá para a Lília, para a Sabrina, para todos os instrutores ali da Autoescola Cruzeiro. A melhor autoescola da região, a que mais aprova alunos com total credibilidade. Um abraço lá para toda a equipe da Autoescola Cruzeiro. Bom, e agora é hora de você participar com a gente. Denúncias, reclamações. Vamos soltar o verbo juntos. Sobre a Águas do Imperador, muitos vazamentos, problemas com esgoto a céu aberto, água, desperdício de águas. E mais um flagrante, onde a população já está há vários dias pedindo o conserto desse hidrômetro aí. Solta aí. Tá aí, olha o vazamento. Comunidade do Veludo. O pessoal de Petrópolis conhece. Um abraço aí para todos os moradores da Comunidade do Veludo. Tá aí, ó. Mais um vazamento. Águas do Imperador. Pessoal reclamando bastante. São muitas as reclamações em relação aí ao serviço mal prestado pela Águas do Imperador. E a demora na resposta em consertar problemas como esse aí. Tá complicada a situação, viu? É muito sério isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. Você que, olha só, tá vendo aqui, ó. Essa caneca aqui bacana, personalizada aqui da Voz da Cidade. Olha que legal, né? Olha o Ney Carvalho aqui, ó. Você que gosta de ter canecas, camisas, né, personalizadas, nesse Natal é uma forma bem bacana de você presentear azulejos com fotos sua da família pra você compor a decoração de Natal. Muito bacana. E tudo isso você consegue por ótimos preços com facilidade nos pagamentos na Everest. Neste final de ano, venha personalizar o seu presente na Everest. Chaveiros emborrachados de personagens, chaveiros de pelúcias variados, canecas personalizadas. E a novidade para você presentear, o copo da felicidade. Um presente cheio de presentes. Azulejos personalizados com diversas estampas e cores à sua escolha. E também para você registrar momentos com pessoas especiais. Adesivos, panfletos, cartão de visita, impressão em geral, encadernação, xerox, plastificação. Tudo isso pra você na Everest. Shopping Pedro II, Sobreloja 26. Shopping Pedro II, você já sabe. Bem aqui no coração de Petrópolis, Sobreloja 26. Vai lá, procura a Fernanda e você vai ter ótimas opções de presente de Natal. Vamos seguir aqui com o solto verbo. Ney, meu nome é Valéria, sou moradora da rua João Macedo. Estamos há mais de um mês sem iluminação na rua. Poste fica em frente ao número 504. Tem aqui até o número do protocolo. A Valéria me mandou imagens aí da escuridão lá. Desculpa, mandou aí, ó. Tá aí. É essa situação ali dos moradores da rua João Macedo. Esse aí é próximo ao número 504. Está esse breu aí, a Valéria e os demais moradores ali pedindo providências por parte da empresa de iluminação pública aqui em Petrópolis. A gente sabe que hoje a tarifa que se paga, bem descontada na conta de luz, é um valor alto, considerado alto. Poderia ser um valor mais acessível. As residências pagam em média aí entre 25 a 35 reais. Se eu não me engano, se não tiver mais, comércio pagando o dobro, praticamente quase o dobro desses valores. É aquela velha história que eu sempre falo aqui, eu não consigo entender a diferença. Eu queria que alguém... O programa tá aberto aqui desde sempre. Pra pessoal da iluminação pública, prefeitura, Enel, seja quem for, pra explicar pra população essa diferença. Eu não sei explicar. Por que que eu... Tem o Porsche ali na rua. Tá iluminando a minha casa e tá iluminando a padaria do lado da minha casa. Por que que o cara, o dono da padaria, tem que pagar 60 reais e eu pago 20, 30, se a iluminação pública é a mesma pros dois? Eu não consigo entender, gostaria que alguém viesse aqui, porque é uma dúvida da população também. Então, a questão da iluminação pública em Petrópolis hoje é horrível, é um péssimo serviço hoje prestado, pagando-se caro por isso. Então, a Valéria aí, moradora ali da rua João Macedo, assim como moradores de vários outros pontos de Petrópolis, sofrendo aí com a questão da iluminação pública. Bom, vamos aqui, ó. Moradores do Castelo São Manuel estão pedindo coleta de lixo decente na localidade. Tem áudio, tem imagem, André? Bota aí, por favor. O Ney, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem. Olha só, vê o estado dessa lixeira na rua, Visconde de Taunai, ali no castelo. Olha que coisa horrível, que sujeira. Olha isso aí, gente. A coleta não é feita, aí olha o que acaba acontecendo, né? Aí vem chuva, isso aí vai pra dentro de bueiro, entope tudo. Olha aí a situação. Olha aí, é lixo orgânico. Você vê ali que 90% ali tem umas caixas ali, não sei se é caixote de madeira, mas tá aí, ó. E aí a coleta não acontece. Isso tem sido em vários bairros. Esse problema da coleta já vem aí desde que terminou o contrato com a antiga empresa, que já não era bom o serviço. A prefeitura com dificuldades, incompetência, não se sabe o quê. Não conseguiu se organizar pra se ter uma empresa decente na cidade. Tá desse jeito aí, né? Gasta-se uma fortuna com coleta de lixo aí mensalmente, anualmente. E é um serviço que hoje a população sofre por não ter ele feito de forma correta. Lamentavelmente. Denúncias de motocicletas barulhentas e direção irresponsável. E isso desrespeita uma lei que está em vigor no município. Mandaram foto, vídeos aí de flagrante pra gente. Olha aí. Olha aí, olha aí. Cadê fiscalização pra esses camaradas aí? O pior vem agora aí, ó. Ó, você vê ali o motoboy subindo? Olha lá. Olha o motoboy, olha lá. É irresponsável, né? O camarada tá ali com o baúzinho ali de entrega ali, trabalha, presta serviço pra alguma empresa e fica pilotando de forma irresponsável pelos bairros de Petrópolis. Aí fica a nossa... Desculpa. Fica aqui a nossa indignação, a indignação dos moradores. Sem contar o barulho, um morador dessa rua aí tá com uma pessoa doente, né? E a janela, o quarto da pessoa ali na beira da rua. Tudo bem, lá uma vez ou outra vai acontecer um barulho, um caminhão, alguma coisa. Agora, não isso aí, né? É brincadeira, é um abuso. Tem uma lei em vigor no município que proíbe os barulhos excessivos de motocicleta. Se conseguir filmar o vídeo e pegar a placa, manda pra mim. Manda que eu vou encaminhar pras autoridades pra ser punido. Vão atrás do camarada. Quando parar na Blitz, a placa dele vai constar lá e ele vai ter que pagar por essa irresponsabilidade. O cara coloca em risco a própria vida pra fazer gracinha com motocicleta. É brincadeira, viu? É brincadeira, não é mole não. Telespectador mostrando aí... Ah, sim, ó. Tem um telespectador aí. A gente sabe, né? O transporte público em Petrópolis. A situação que tá aí. A empresa Petroita e a Cascatinha. Você viu aí na reportagem, né? Que nós mostramos aqui na Voz da Cidade Notícias. A situação caótica, o absurdo. O Ministério Público tem que intervir, tem que exigir a retirada dos veículos das ruas. E um telespectador mostrou pra gente aí a diferença da Cidade das Hortências, que hoje é uma empresa que presta um bom serviço, pra Petroita. Bota aí. Ney Carvalho, bom dia. Aqui é a marca da Sargento Doerini. E olha só, a gente tem que criticar quando tem que criticar. Agora, tem que elogiar quando tem que elogiar. Olha esse ônibus da Cidade das Hortências, tá vendo aí, ó? Com o ar-condicionado ligado, ligado, funcionando, tá bom? Com esse calor, o ônibus tá com o ar-condicionado funcionando. Isso é uma forma de eu dar parabéns à Cidade das Hortências e elogiar pelo serviço que eles estão prestando. Porque nós dependemos da Petroita. Tá aqui, ó. Sargento Doerini, ó. Quebrado. Tem o ar-condicionado em cima? Não funciona. O ônibus tá aqui quebrado. Furou o horário, porque não tem o ônibus pra botar no lugar. Enquanto você vê ali, ó, a Cidade das Hortências, o ônibus é 30 a 39, com o ar-condicionado ligado, funcionando, um ônibus geladinho. Essa é a diferença de prestação de serviço nessa cidade. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado sempre aí pela sua participação. Sempre preocupado aí com as situações, né, da nossa cidade. E você vê aí a diferença. Você vê ali um carro da Cidade das Hortências, carro direitinho, funcionando bem, ar-condicionado, carrinho todo geladinho por dentro. E a Petroita, com o ar-condicionado em cima, mas não funciona nunca. Quebrado na rodoviária, essa é a empresa que oferece aí o transporte público hoje na cidade, tendo Petrópolis aí, uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro. Lamentável. A gente vai pro intervalo rapidinho, eu já volto, porque tem mais participação, tem mais denúncia. E você vai encaminhando pra gente também. Flagrou qualquer problema aí na sua rua, bairro, cidade, manda pra cá através do nosso WhatsApp, porque nós vamos soltar o verbo juntos. A gente vai pro intervalo e já volta. Fim de ano é na Alfa Moda Masculina, a loja do homem de bom gosto. Camisas sociais e esportivas, manga longa, curta, lisas e estampadas, camisa polo, bermudas, calças sociais e esporte fino, pernos de vários tamanhos e cores e blazers super modernos. Na Alfa você encontra acessórios para o seu vestuário. Cintos, gravatas, lenços, meias e lindos calçados, sapatos de couro e sapatênis de vários modelos. Alfa Modas. Rua do Imperador 1008 na Travessa Cristal, bem no centro de Petrópolis. E Rua Tereza 181, Loja 9. Alfa Modas. A loja do homem de bom gosto. .k embalagens e variedades, venha nos fazer uma visita. Rua do Imperador 1053, bobinas plásticas, embalagens para quentinhas, caixas de isopor, várias embalagens plásticas e de papelão, sacos para pipocas, cachorro quente, hambúrguer, embalagens para presentes com vários modelos e cores, artigos para festas e produtos para limpeza. .k embalagens, telefone 2249-1213. Aceitamos cartões facilitando o pagamento. .k embalagens, Rua do Imperador 1053, bem no centro de Petrópolis. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é a nossa maior alegria. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos, com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer, Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-837-5743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Você que está com a gente aí participando, solta o verbo aqui comigo. Tem problema aí, é só mandar para cá porque nós vamos denunciar e vamos reclamar. Por falar em denunciar, um telespectador mandou aí um vídeo para a gente falando sobre um carro que ele viu aí com o prazo de vistoria vencido, circulando aí pelas ruas de Petrópolis. Solta aí. Ônibus da Petroíta. Olha aí. Ô, Ney Carvalho. Oi. Isso, você consegue entender. Nós estamos em dezembro de 2023 e esse homem, número 2038 da Petroíta, fazendo a linha Sargento Brunini, está com selo de vistoria de 2022. Será possível? Será que não foi feita a vistoria? Será que foi feito e foi reclamado? E o senhor está subindo esse morro absurdo, com aquele enorme, homem todo ruim, amarrado, tudo sujo. Será que é isso? Será que não foi feita a vistoria? O que aconteceu? Ele está com o selo de 2022 ainda. O carro é o 2038. Pode ver aqui, 2038. O selo está uma parabéns, ele está para ver bem. O selo de vistoria é 2022. Uma vergonha, um absurdo. Não tem jeito, só para morrer gente mesmo. Obrigado, um bom dia. Valeu, meu amigo. Está aí, ó. Carro da Petroíta. Carro da Petroíta 2038. Vistoria vencida. Atenção aí, CP Trans. Por favor. Eu vou encaminhar esse vídeo para a CP Trans. Carro 2038 da Petroíta. Por que não tem blitz aí do transporte público? Tem que ter, pô. Tem que ter uma blitz para parar só ônibus. Só ônibus. Não precisa parar no trânsito não, para atrapalhar, nem prejudicar os passageiros com o horário. Chegou no ponto final, faz a vistoria ali, pô. Parou no ponto final, enquanto está carregando ali passageiro, faz a vistoria. Pede a documentação. Por que não faz uma vistoria dessa nos ônibus? Por que não tem vistoria nos ônibus? Todos. Todas as empresas. Parou no ponto final, aqui no centro, divide aí, ó. Uma equipe aí, Detran, CP Trans, polícia, seja quem for. Bota um bocado aqui na rodoviária, Paulo Barbosa, ali perto do Shopping Estação, Praça do Bosque. E começa a fazer aí a vistoria desses carros. Parou no ponto final, documento do carro. Não está em dia? Reboque, ó. Não, não vai sair não. Manda outro carro para pegar o passageiro com o documento em dia, esse aqui rebocar para a garagem. Só pode circular quando pagar o IPVA. Ninguém faz isso com as empresas de ônibus. Por quê? Por que não cobrar isso, senhores vereadores? Tem que ser, pô. Absurdo, né, cara? Absurdo. E atenção, uma demúncia séria. Moradores ali do bairro Morém estão fazendo aqui a seguinte denúncia. É uma fábrica, eles estão dizendo aqui que parece usar combustível verde para reduzir custos e isso está incomodando vizinhos. A antiga fábrica Santa Helena utiliza madeira como fonte de calor em sua fabricação. Além de não ser sustentável, é um combustível altamente poluente, não utilizam filtros e nós que moradores, moradores, somos obrigados a respirar fumaça proveniente da queima dessa madeira de origem duvidosa. Pode soltar aí, olha aí as imagens. Atenção, gente. Fiscalização urgentemente nessa fábrica para saber a procedência desse combustível que está gerando essa fumaça. Os moradores ali do Morém estão denunciando. Atenção aí as autoridades competentes, nós vamos encaminhar essas imagens. Morém, antiga fábrica Santa Helena. Estão dizendo aqui, os moradores, pedindo uma fiscalização porque acham que o combustível é uma madeira que parece não saber a procedência. Parece não estar utilizando filtros e os moradores ali respirando. É no mínimo curioso. E aí tem um outro detalhe aqui muito sério. Os moradores dizendo o seguinte, o descarregamento dessas madeiras que está servindo para ser queimada aí só são feitos de madrugada. Por que será? Nós vamos encaminhar para as autoridades e vamos cobrar uma fiscalização. Está ali a espectador soltando verba aí sobre a situação do transporte público. Bom dia, Ney. Oi. A questão desses coletivos de Petrópolis não ser resolvido é porque o pessoal da CP Trans não anda de ônibus. O pessoal, os vereadores, os deputados, eles também não andam de ônibus. Entra nos seus carrões aí, vão para a sua casa e na hora de voltar para o trabalho vem dentro dos seus carrões e pronto. Aí para que eles vão estar interessados em resolver essa questão? Quem sofre é a população, que paga passagens caríssimas, eles aumentam a pretexto de melhorar o transporte, mas a melhoria do transporte é para quê? Para encher o bolso deles, né? E aí a população que se lasca. Mas vamos torcer e pedir a Deus para que alguma coisa aconteça, né? E alguém toma uma providência aí nesse sentido. Grande abraço, obrigado pela participação. E já está começando a acontecer e nós acreditamos que vai acontecer. com todas as denúncias que nós fazemos aqui diariamente, as cobranças que eu tenho feito. E fora outras pessoas, veículos, autoridades, com as cobranças e as denúncias, o Ministério Público está começando a se movimentar e nós acreditamos aí, temos a esperança que muito breve teremos um transporte como a população merece. Falando nisso, a prova está aí, mais um ônibus da Cascatinha quebrando no centro e causando um transtorno terrível no trânsito. Solta aí, por favor. Aí, rapaziada, onde o ponte quebrou aí? Frente a catedrão aí, fechou tudo aí, ó. Só passa um carro, agora o ponte liberou para a gente sair da casa. É isso aí, isso aí é diário. Ou melhor, várias vezes durante o dia acontecem situações como essa em algum ponto da cidade. Petroíta ou Cascatinha, 99% das vezes, quebrando, causando transtorno, prejuízos à população, nos seus compromissos horários, o trabalhador, é uma situação diária. Então, juntando tudo, juntando tudo, prejuízos ao cidadão, o descumprimento de horários, acidentes gravíssimos, não tem mais o que esperar para retirar essas empresas, não há mais condições nenhuma, nenhuma, de ter essas empresas Petroíta e Cascatinha prestando serviço público aí, de transporte público para a nossa população. Bom, em breve eu pretendo trazer aqui, nós batemos um papo recentemente aqui com o comandante do 26º Batalhão, tomamos um café aqui, numa roda aqui, falando sobre segurança pública, né? Com a delegada Cristiana também, da 105DP, e eu já pretendo falar novamente sobre esse assunto, porque a violência em Petrópolis continua, a criminalidade, os assaltos aumentando a cada dia. Eu pretendo trazer aqui o meu amigo, o advogado doutor Hélio Moura, que é um cara conhecedor, especialista na área da segurança pública, que nós vamos bater um papo aqui em breve, trazer o doutor Hélio para tomar um café e falarmos sobre a questão da segurança pública hoje na cidade, apesar de Petrópolis ainda ser considerada uma das cidades mais seguras do Estado. Claro, nós vemos uma diferença muito grande, as pessoas já têm receios de andar nas ruas a partir de determinados horários, assaltos à luz do dia acontecendo, então nós vamos voltar a falar sobre esse assunto da segurança pública na cidade. Mas tem lugar aí muito pior, e a coisa está tão complicada, mas tão complicada, o telespectador mandou aqui para mim, Ney, a coisa está tão feia que até o Papai Noel já se envolveu com o crime. Deixa eu ver isso aí. Olha aí, Rio de Janeiro, centro do Rio, Papai Noel. Ô André Lamela, o que é isso aí, cara? O Papai Noel sendo preso, cara, ainda tem um Botafoguês se filmando ali. Olha aí, olha a situação aí, já acabou. Oi? Não é o possível, não é o possível. Não é brincadeira não, viu? Olha aí. Andava de trenó, vai andar de camburão, Papai Noel sendo preso. Para com esse negócio aí, vambora que já venceu aqui a hora. Esse ano não tem presente de Natal, Papai Noel foi preso no Rio de Janeiro. Não é mole não, viu? É, apesar que o brasileiro está acostumado com os velhinhos de vermelho roubando, né? Vambora, gente! Obrigado aí, um bom final de semana, Deus abençoe a todos. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa Voz da Cidade. André Lamela, Matheus Carvalho e toda essa equipe aqui maravilhosa, que trabalha bastante com muito amor e carinho para levar essa programação até você. Obrigado a todos os colegas, nosso diretor Cláudio Magnavita, Rodrigo, toda essa equipe maravilhosa, que o Papai do Céu continue abençoando essa emissora. E a você, que sempre nos dá o carinho e o privilégio da sua companhia na sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima! E aí Fiquem todos com Deus e até a próxima! Fiquem todos com Deus e até a próxima! A Prefeitura de Petrópolis, através da CP Trans, informou que a partir desta sexta-feira, o estacionamento rotativo do Centro Histórico vai funcionar em horário especial neste período de Natal. De segunda a quinta-feira, a cobrança será entre 8 horas da manhã e 7 horas da noite. Já entre sexta-feira e domingo, a cobrança será entre 8 horas da manhã e 7 horas da noite.